O CPT ocupava o ginásio vermelho. É o ginásio mais importante do Sesc Consolação, é o ginásio que cabe mais gente, cabe na ação maior, é o ginásio nobre do Sesc Consolação. Já havia algum tempo, o Sesc tinha decidido utilizar aquele teatro como uma área de espetáculos, espetáculos cênicos em geral. Eu mesmo, no Senac, em frente ali para o campo, frequentava bastante esse ginásio para ver espetáculos musicais. Vi Gil, vi Nelson Cavaquinho, vi um monte de gente lá que eu me lembro, marcante, forte, muito significativo. De um projeto chamado, por exemplo, Xinguinha, famoso, que tinha em São Paulo, que era da Funarte, o Sesc tinha uma relação com o espetáculo. Eram lá, no ginásio vermelho do Sesc Consolação. Botava uma multidão na venda. Já havia uma intenção, um desejo, uma vontade efetiva de transformar aquele espaço em um espaço permanente de atividades culturais, música, talvez teatro também. Só que, naquela altura, o contorno já tinha sumido o espaço todo como uma área de apoio. uma sala de ensaio, figurino, guardar coisa. O ginásio se transformou onde o CPT está, até hoje, instalado. Depois foi instalado em outro lugar. E aí fui conversar com o Antunes para dizer para ele que íamos ter que tirar o CPT dali e botar em outro lugar. Ali não podia ficar, por quê? Porque aquilo era um ginásio de esporte e nós pretendíamos retornar à atividade do esporte para aquele ginásio, que era importantíssimo para a atividade esportiva do Sesc. Então, ao fazer isso, ele ganhou mais ainda. Se ele já tinha alguma dúvida, algum receio da minha figura que não estava muito clara, amenizou um pouco quando mostramos as peças dele. E eu disse, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço para você onde você vai ficar melhor instalado ainda, que é mais apropriado. E era o antigo espaço, a sauna. Nós tínhamos uma sauna no sétimo andar do Sesc Consolação. E era uma sauna que a gente pretendia não manter esse programa por diversas razões, entre as quais porque não era um número muito significativo que frequentava, causava vários problemas do ponto de vista hidráulico, vazamentos. E não era um programa para o qual nós dávamos a prioridade que anteriormente foi dada. Tanto que nós não temos esse programa em nenhuma outra unidade nossa. era só lá que tinha. E era uma sauna bem instalada. Era uma sauna que funcionava em dois dias ou três dias da semana para homens e o restante para mulheres. Os frequentadores eram um número muito reduzido de pessoas. que nós percebemos que não era o caso de manter o programa, não justificava do ponto de vista estratégico, institucional, custo-benefício, etc. E ocupava uma área nova, uma área grande. E aí nós então tomamos a decisão de fechar a sauna, refazer, reformar a sauna e colocar ali então a instalação do CPT completo, onde ele tinha mais espaço ainda para se instalar, do ponto de vista de arquivo, do ponto de vista de ensaio e do ponto de vista termino de apresentações do que veio acontecer. Mais tarde nós fizemos até um teatro, uma arena muito pequena que está lá até hoje no CPT. Então ele acabou resolvendo, ficou feliz mais tarde, mas isso até chegar lá demorou um pouco. Mas foi realmente muito interessante. Ele achava que eu ia acabar com o CPT logo de cara. Você sabia que eu adoro receber as pessoas aqui em casa? E olha que eu não saio por aí atrás das pessoas que eu amo. Geralmente eu espalho nelas. Então, para mim foi realmente uma experiência notável, porque quando eu assumi o SESC, havia dois casos de pessoas reconhecidas como artistas, eméritas, praticamente funcionando dentro do SESC. uma era o Antunes, a outra, que não é o caso aqui explorar, pode ser matéria para uma outra conversa, foi a Lina Bobardi, que também teve um certo estranhamento, e depois tudo veio a se acomodar. Mas que eram pessoas que tinham um caráter quase institucional elas mesmas. Eram verdadeiras instituições. E, a partir desse momento, o Antunes ficou cada vez mais próximo. A gente teve muitas oportunidades de estar junto, de discutir coisas, de aprender temas, sempre muito preocupado com o país, com o mundo, com as coisas, como um artista sensível, capaz de entender a realidade da sua volta, ao mesmo tempo de contribuir para a reflexão, para o debate, das mais diversas formas. Uma pessoa, para fazer teatro, tem que ter a primeira coisa, uma visão de humanidade, uma visão dos homens, de procurar entender o drama humano, a tragédia humana ou a comédia humana. E aí E aí